Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gilson Luca, eu sou filho do Pastor Hernani Santos e antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do Ministério do Meu Pai, é uma editora que foi criada pelo Pastor Hernani e ela é uma editora que, parte dos recursos, é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui pra falar sobre um kit promocional que está aqui, em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, pra você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro, ele é essencial pra você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai, ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu pra ele e lhe deu um recado. Então, pra você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do Pastor Júnior Santos. E esse livro, pra você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial pra você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do Pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E pra você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual pra ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial pra você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é o manual do cristão, é pra você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E pra você, que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas 90 reais. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravim.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem, que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos ler Atos 27, versículo 9. Em diante. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas, tornaram-se por demais perigosas. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo. Não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu-se seguir as suas sugestões e as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar o Fenice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava saída para sudoeste e noroeste. Bom, veja agora o capítulo 28, por gentileza. No versículo 1, diz assim. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora apanhada, espantada com calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram-os com os outros. Com toda certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe aconteceria, mudaram de opinião e passaram a exclamar que Paulo era um Deus. Espírito Santo, fale conosco, fale com a sua igreja. nos ensine, Pai, nos instrua, esconda-me atrás de Ti, fale a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de traçar um paralelo aqui, irmãos, sobre esses textos que nós lemos. é a história de Paulo embarcando para pregar e do seu naufrágio. Paulo passou por três naufrágios. E a história também fala que eles chegaram a uma ilha por causa do naufrágio chamado Malta, ali próximo na Grande Grécia. e vemos aqui também Paulo sendo acometido por uma víbora e eles pensando que Paulo ia cair feito morto e não lhe aconteceu nenhum mal. Dentro desse texto, eu gostaria, nessa manhã, mostrar para os irmãos qual deve ser o procedimento de um cristão quando este está passando por momentos de lutas e de dificuldades. Irmãos, a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é também uma redoma de vidro. Eu postei um dos grupos de líderes da igreja e fiz questão de instigar e provocar os irmãos uma frase de um irmão que disse que não basta, não é suficiente pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos discipular as nações e ocupar os espaços na sociedade. Eu acho que é mais ou menos isso. Aquilo, para mim, na hora, soou estranho. Por quê? É um líder influente. Segundo, o que ele está querendo dizer e o que ele não está querendo dizer. Ele usa o termo ou texto de Jesus que diz ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensinando-os a guardar todos os mandamentos, e batizando-os. E no texto também tem o termo fazer discípulos das nações. Eu gostaria de explicar a você um pouco sobre o que esse texto quer dizer. Jesus está dizendo ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando todos os mandamentos, fazendo discípulos e batizando-os. O que Jesus não está dizendo? Jesus não está dizendo necessariamente que é obrigação da igreja ocupar todos os espaços sociais da sociedade. Ele diz, em primeiro lugar, você deve discipular as nações. Com qual sentido? ensinando-os a guardar os mandamentos. Então, você deve discipular o juiz, você deve discipular o advogado, você deve discipular o jogador de futebol, você deve pregar o evangelho para eles. E assim, fazendo deles discípulos. Em nenhum momento a Bíblia diz que discipular as nações é você ser o senador, você ser o fulano, você obrigatoriamente tem que estar lá sendo um juiz. Olha, se é possível que um juiz se converta e ali ele seja a luz onde ele está, amém? Se é possível um advogado ser luz onde ele está, amém? Um jogador de futebol, nós já temos. No entanto, eu acho um paradoxo difícil de compreender essa conta com alguns termos bíblicos. Nós temos sim, na Bíblia, irmãos, que ocuparam posições estratégicas por um plano específico de Deus por um determinado tempo. Daniel, José, próprio Moisés, José de Arimaté, um dos principais das sinagogas que cedeu o túmulo para Jesus, então, era um dos mais ricos e mais influentes, o próprio Nicodemos. Então, isso, você vê que são coisas isoladas na Bíblia para cumprir um propósito profético. Mas o que eu vejo na Bíblia é que não há um paradoxo entre você ser o queridinho da sociedade e ser bíblico. Mesmo porque a Bíblia, hoje, ela é taxada como discurso de ódio. Nós já temos atores de Hollywood que citam textos bíblicos e são cancelados na internet. O próprio Denzel Washington citou um texto bíblico e Hollywood caiu massacrando ele. Ele postou no dia do aniversário de Israel um texto bíblico Felizes os que amam e oram por Jerusalém e ele foi massacrado e o Twitter determinou aquela bandeira de Israel como uma imagem de ódio. Jesus disse no mundo tereis aflições tem de bom ânimo porque eu vici o mundo. Jesus disse o mundo vai perseguir vocês e se o mundo não perseguir você é porque você é do mundo. Jesus está dizendo o seguinte o mundo deve odiar você porque antes de odiar você ele odiou a mim primeiro. Na realidade o que eu vejo na Bíblia são as pessoas sendo perseguidas justamente por ter a sua fé. Hebreus no capítulo 11 nós temos a galeria dos heróis da fé homens que perderam a sua vida foram cerrados ao meio e recusaram ser livres. Jesus diz que nos últimos dias nós seríamos entregues nos tribunais justamente por causa da nossa fé. Nós já temos igrejas no ocidente não é no oriente é no ocidente sendo queimadas Chile Inglaterra Argentina Bolívia Alemanha ou seja nós precisamos entender que as coisas no mundo a tendência delas não é melhorar é piorar. E como o crente passa por isso? Por causa de palavras ou coisas como essas que nós vemos colocadas na internet que os crentes não conseguem mais absorver e passar pelas lutas provas e momentos difíceis. Porque eles colocaram na cabeça que crente que sofre é crente que está em pecado. bom vamos ver se isso é verdade é fato irmãos que Deus veja bem e isso é uma grande verdade que enquanto nós estamos aqui Deus quer o melhor para nós ele vai te dar uma casa dos seus sonhos quem quer essa casa? Ele vai dar o carro dos seus sonhos quem quer? Ele vai te prosperar quem quer? você não pode ser um crente retardado Jesus está voltando mesmo a coisa está ficando complicada e aí você expõe-se ao ridículo de uma fé abjeta de uma fé que não é fé aqueles fanáticos que se isola no meio do mato agora e fica lá isolado porque o mundo está terrível isso já aconteceu muitas vezes na história mas nós devemos viver de duas maneiras primeira delas nós devemos sonhar projetar realizar comprar vender casar ter filho como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos mas nós devemos andar em santidade em retidão em espiritualidade como se ele fosse voltar hoje mesmo então você tem que ter duas vidas uma como você vive aqui e outra esperando para partir porque nós vamos partir você entendeu o que eu disse? eu estava dizendo como Deus sabe e nos surpreende pouco antes dessa situação triste na igreja preguei uma série sobre fé e uma outra série sobre céu eternidade para os que estão sofrendo a fé para os que iriam partir eternidade os familiares da irmã Beth me procuraram no dia do enterro que não tem velório pastor muito obrigado porque como ela falava de você como você reconheceu a vida e o ministério dela o sonho dela era ser pastora e você reconheceu para mim foi uma coisa que eu senti de fazê-lo mas não imaginei que iria ter tanto efeito mas eles disseram que ela vivia falando para eles o que ela ouvia aqui e a série sobre eternidade ela estava repregando para os familiares e Deus estava preparando ela nós devemos entender irmãos e aprendermos a viver como se fôssemos partir e como se demorássemos como se fôssemos viver toda a vida que Deus tem para nós aqui e é disso que eu quero falar com você aqui em primeiro lugar a guisa de introdução do texto que lemos nós escolhemos o destino da nossa viagem mas não a maneira de chegar lá irmão não é pecado ser homem diante de Deus é pecado querer ser Deus diante dos homens Deus até espera que você demonstre diante dele todas as suas fraquezas e lágrimas Deus só não espera julgamentos questionamentos e murmurações então entenda você decide para onde você vai você não escolhe a maneira de chegar lá nós estamos num caminho escute bem o que eu vou te dizer existe uma matéria na teologia que se chama tipologia bíblica e a tipologia funciona assim dentro da tipologia o Egito é o mundo o deserto é a caminhada e Canaã é o futuro é o céu o Egito é de onde Deus nos tirou na tipologia bíblica ele te tirou do mundo e ele está com o projeto de nos levar para a glória mas no meio desse caminho tem o deserto onde é que você está hoje? no deserto existe algumas boas notícias sobre o deserto e muitas más notícias boas notícias deserto você não mora você passa e biblicamente falando nós estamos em um deserto da vida aonde nós vemos e vivemos os milagres de Deus aonde vemos o mar se abrir coluna de fogo pão cair do céu providão providência mas também onde enfrentamos os perigos do deserto os inimigos do deserto e quando nós murmuramos como o povo de Israel nós ficamos à beira do caminho e ao invés de ser um ano pelo deserto passa a ser 40 anos andando em círculo porque reclamavam murmuraram ou seja porque passaram pela prova passaram pelo deserto de maneira ímpia e pagã e interpretaram aquele momento de maneira errada a maioria de nós aqui vamos perder um ente querido e vai sentir a dor do luto pode ser daqui 30 anos 10 anos raramente os dois vão morrer juntos isso quando não perde um filho que aí é outra ordem a ordem é normal é o filho enterrar o pai e não o pai enterrar filho a maioria de nós vamos sofrer alguns talvez terão notícias desagradáveis do médico e vão passar por um momento lutando por uma determinada situação e se você não pôr na sua cabeça que você deve entender como passar pelas lutas pelos naufrágios da vida você vai sucumbir na fé e vai morrer no deserto da vida o coração do homem faz planos mas do senhor vem a resposta certa o sonho do apóstolo Paulo era ir a Roma mas ele chega na cidade de Roma e é preso e agora os romanos põem ele dentro de um barco e ele estava preso e acontece um naufrágio e a vida das pessoas agora estão em risco muitas vezes irmãos nós planejamos algumas coisas mas no meio desse caminho no meio desse deserto acontecem coisas completamente diferentes das quais planejamos ah então não vou planejar vou pôr tudo na mão de Deus isso aí é uma coisa que Deus abomina porque quando você diz assim você está falando deixa a vida me levar não é Deus Deus espera que você jogue as coisas na mão dele Deus espera que você lute junto com ele para o que você quer essa é uma outra maneira de ter preguiça de orar pelos sonhos vou pôr na mão de Deus em segundo lugar a nossa vida é como uma viagem às vezes você chega sem nenhuma interferência mas às vezes algumas viagens são complicadas eu viajo muito e minhas viagens são longas hoje nem tanto porque graças a Deus Deus me deu um bom carro para viajar mas teve época que não era assim então daqui para Brasília às vezes era três quatro paradas pneu aí já tinha estourado o estepe aí estourava o pneu e o estepe agora também já estava estourado estourava radiador estourava tudo e para chegar a viagem para chegar às 12 horas chegava 25 28 e de ônibus vocês viram aí dois acidentes de ônibus agora nesse sinal de ano que coisa terrível um parece morreu mais de trinta pessoas esses já são 18 ônibus é um negócio muito perigoso gente que coisa louca o ônibus estava na ponte e resolveu em cima da ponte da ré do nada parece que é um demônio que estava puxando o ônibus tanto lugar para ele para ele dar um problema mecânico ele foi dar em cima da ponte de ré ainda cair de trinta metros de altura eu já fui daqui para baía daqui para belo horizonte ônibus gente do céu eu entrei dentro de um aviãozinho que eu chamava de combi voadora em manaus para pregar em parintins você estava naquele voo né amor gente do céu que sofrimento e começou uma tempestade cai esses aviãozinhos ali no amazonas 3, 4, 5 por dia falei meu Deus eu não quero fazer parte do dado hoje não quero estar no censo um dia eu fui de palmas para redenção no pará dentro dessa combi voadora e esses aviões gente não tem banheiro e me deu uma dor de barriga e eu falei com o piloto moço do céu ele falou assim esse moço do céu eu já ouvi muitas vezes tem aí uma caixa com água com não sei o que tira tudo joga fora acho que o moço já estava acostumado ao moço do céu gente uma vez isso aí saiu no jornal inclusive o avião foi pousar e na hora que ele pousou um dos trens de pouso um desceu e o outro não quebrou ele aí a moça era uma comandanta a piloto arremeteu e na hora que ela arremeteu ela ficou andando em círculo para jogar todo o combustível fora para daí pousar sem o trem de pouso que sai muita faísca e não explodiu o avião e daqui um pouco a moça a mulher está lá voando e eu veaco eu falei meu Deus essa mulher vai pousar ela está jogando combustível fora eu vou morrer eu abri a carteira e vi a foto do meu filho e vi a foto da minha filha e vi a foto da minha esposa e falei meu Deus nunca mais vou ver minha foto dramático né e o avião voando daqui um pouco a mulher falou assim gente nós estamos andando aqui em círculo voando em círculo porque eu joguei todo o combustível fora aí o povo mas nós vamos pousar eu falei assim ah tá como nós estamos sem trem de pouso então vamos pousar com um trem de pouso e vou tentar equilibrar o avião gente do céu que sofrimento quando aquela mulher pousou ela pousou equilibrando que coisa são muito bem treinados a hora que ela bateu no chão aí começou a sair faísca não tinha combustível quando descemos a comandanta para receber todo mundo só negro pedindo ela em casamento por favor você quer ser minha mãe você quer ser minha irmã você quer casar comigo e ela morria de rir todo mundo estava rindo que agora pousou mas foi situações como essas e muitas muitas avião então sem contar que você vê a sua vida passar diante dos seus olhos e você percebe que temos que estar prontos para partir e nós devemos estar prontos de muitas maneiras deixar as pessoas daqui resguardadas e deixar a minha alma resguardada para chegar lá pai de família se prepara de um jeito e mãe de família de outro jeito mas existe uma coisa que você deve pensar que é grave você tem que pensar em estar preparado espiritualmente espiritualmente a nossa vida ela é uma viagem há momentos que você faz uma viagem muito boa e há momentos cheias de tempestades e muitas lutas muitos tem descrito a vida como uma viagem John Bunyan em seu livro Peregrino descreveu a vida como uma peregrinação de um homem que passa por vários perigos até chegar ao céu vocês já assistiram o filme Peregrino ou já leram o livro Peregrino você precisa assistir porque até chegar ao céu John Bunyan descreve as lutas as batalhas e ele tem aquele jugo aquele saco grande nas costas cheio de seus problemas e mesmo com seus problemas ele passa por lutas mesmo com as suas angústias mágoas depressão e feridas que são aquele saco que ele carrega nas costas ele ainda enfrenta inimigos na viagem mas quando ele chega no paraíso a primeira coisa é o Senhor tira o jugo dele a canga e protege ele daquele mal todos nós estamos enfrentando perigos eminentes nessa vida e às vezes temos um refresco parece que às vezes o Senhor diz vou deixar você ter um ano de paz mas isso não tem muito a ver com Deus porque Deus não é o nosso inimigo ele é o nosso protetor se você fosse o seu inimigo você deixaria você em paz nós temos um inimigo cruel mortal que quer ver a nossa angústia que quer ver a nossa lágrima que quer ver a nossa amargura pior do que isso ele está nos pressionando para ver se você vai murmurar para ver se você vai reclamar da vida para ver se você vai questionar a Deus ele quer que você faça isso para que você perca o favor e o cuidado de Deus essa viagem de Paulo a Roma não é um tipo não é uma alegoria mas é uma viagem dramática real e ela traz a nós muitas lições oportunas em terceiro lugar mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus e a nossa vontade se encontra com uma tempestade irmão entender a prova na vida de Jonas é fácil entender a prova na vida de gente desobediente é fácil quero ver você entender a prova de gente obediente eu queria até ler um texto para os irmãos que muita gente questiona por que que pessoas boas morrem Isaías disse ele nos ensina sobre isso perece o justo e não há quem considere em seu coração que as pessoas boas são tiradas antes do pior você percebeu? ruim é para quem fica gente céu é prêmio ruim não é para quem vai então quando você vê gente boa indo significa que você ainda é ruim que está aqui ruim o suficiente para não ir mas entenda é isso o apóstolo paulo estava pregando o evangelho estava em obediência a deus e passa por um naufrágio os discípulos entraram no barco para passar para o outro lado e jesus disse entre no barco foi jesus que mandou aqueles discípulos entrarem no barco e jesus disse vamos chegar do outro lado e no meio vem uma tempestade eles estavam em obediência a palavra de cristo ou seja em romanos 1 14 e 16 também romanos 15 e 28 nós vemos que era o sonho de paulo ir para roma e dali para espanha paulo pregou em vários países mas o sonho dele era pregar em roma e ele prega chegou a um certo ponto você deve assistir o filme do paulo o apóstolo que dos 14 bairros de roma 11 eram cristãos será que paulo fez um estrago em roma mais do que isso paulo ganhou preso 14 mil petroianos é um absurdo como esse homem era poderoso em deus e a maior parte da sua vida estava preso ele não tinha twitter facebook instagram ele não tinha youtube não tinha programa na tv e no rádio e ganhou quase uma nação inteira esse período é o período de nero ali é trinta e poucos anos depois de cristo é o mesmo período que nero põe fogo em roma para dar um álibi que foram os cristãos que colocaram fogo e nero pôs fogo só nos bairros que não eram cristãos dizendo que foram os cristãos e agora ele começa a crucificar os cristãos em roma pondo fogo neles e alumia toda a cidade de roma com o corpo dos cristãos e paulo é martirizado por nero então o sonho de paulo era pregar em roma deus disse para paulo que queria que ele desse testemunho também em roma atos 23 e 11 deus mandou paulo a roma mas no meio do caminho o barco naufraga vem um naufrágio e dos terríveis estranho não é eu estou indo para pregar eu estou indo para fazer a obra de deus então deus tem obrigação de me guardar deus nos livra na tempestade e não da tempestade deus nos livra na cova e não na cova ele pode te livrar também da tempestade mas ele quer que você tenha experiência com ele ele quer que você aprenda que a medida do possível que você vai orando vai tendo fé o milagre vai acontecendo e se tiver alguma perca nesse meio do caminho isso vai servir para o seu crescimento para o seu desmamar para a sua maturidade entenda uma coisa irmãos deus enxerga aonde você não enxerga deus enxerga no escuro nós não deus estará lá no meio da tormenta te guiando deus está no meio da sua dor deus está no meio do seu caos a lágrima está rolando mas ele está ali ele está vendo lá na frente ele vê ele sabe Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante ele sabe a sua dor não trate deus como um monstro que está vendo o seu sofrimento e não está fazendo nada deus sabe que está doendo deus está vendo que está doendo então se cale deixe deus cuidar deixe ele consolar descansa ele vê ele sabe ele conhece ele sente a sua dor o navio pode estar fora de controle mas não fora do controle de deus vamos analisar algumas coisas e concluir o nosso tema nessa manhã sobre Deus enxerga no escuro nas tempestades da vida precisamos estar atentos aos sinais de deus veja o versículo 10 existem alguns sinais que nós devemos ficar atentos mediante aos sinais de deus olha o versículo 10 do capítulo 27 por favor versículo 10 o primeiro sinal que temos de deus é a advertência senhores antevejo que essa viagem será desastrosa antes antes de tudo isso acontecer muitos irmãos começaram a ter muitos sonhos o tiago me mandou pastor estou preocupado eu te vi morto e a igreja em luto eu disse tiago todos os sonhos são alertas e não sentenças e a maioria deles quando você sonha não é sobre aquela pessoa que você está sonhando quando você sonha com alguém é alguém por exemplo pastor eu sonho com meus filhos doentes meus filhos morrendo mas os sonhos são espirituais espiritualmente todos são filhos quando eu sonho com um filho etc alguém da igreja vai ter algum problema e vai passar por luta então deus está me levando a duas coisas quando ele te dá sonhos ou orar para que isso não aconteça ou orar para se fortalecer quando acontecer entendeu minha filha acordou chorando sonhei que você morreu então quando as coisas vão complicar deus envia advertências você vai sonhar alguém vai falar que sonhou e quando vier sonho o que você tem que fazer são duas coisas ou você ora para que não aconteça eu acho que todos devem orar para não acontecer e continuar orando para também estar forte eu preguei numa mensagem acho que no culto online não me lembro qual que quando jesus passou pelo getsemane então ele orou intensamente ou seja a primeira coisa que devemos entender é ficar atento aos sinais na hora da prova porque deus não vai permitir sinais sobre a sua vida sem te alertar antes desses sinais ele vai te mostrar antes de você ser mandado embora ele vai te dar uma advertência um alerta antes de um filho qualquer coisa para que para que você ore para que você tenha força ou para que você ore para que aquilo não aconteça se é uma obra do diabo não vai acontecer se você orar agora se deus estiver lhe provando você vai orar para estar para estar forte quando embarcaram para Roma a viagem parecia segura e tranquila era um barco bom havia um comandante havia os marinheiros os passageiros estavam em segurança mas a bíblia diz que no verso 4 começam os ventos contrários chegou a um ponto em que Paulo dizia eles vejo que essa viagem não vai ser tranquila você tem uma sensação de amanhecer o dia e falar o dia hoje não está estranho dia bom começa leve dia ruim começa pesado todo dia você tem que orar mas tem dia que você tem que orar dobrado o dia hoje meu Deus já começou mal então ore muito 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 porque senão você vai terminar mal o dia a bíblia chama isso de dia mal todos tem dias na vida que são maus é o mundo que nós vivemos irmãos é o sistema que nós vivemos Paulo diz nós vamos ter muitos prejuízos não só na carga mas no navio e até da nossa vida e o pior eles não ouviram o conselho de Paulo e logo veio o tufão e tirou o barco da mão deles eles começaram a ficar à deriva meu irmão aprenda a ler os sinais na vida as placas no dia a dia aprenda a ler e ver interpretar sonhos porque se você for analisar nada vem na sua vida por acaso por exemplo eu vou te dar um exemplo bobo meu mas se eu sonhar comendo doce pode ter certeza que vai vir tribulação eu não sei o que estou falando eu meu Deus vou te explicar eu não suporto doce pensa num cara que não é doceiro quer dizer eu gosto de um doce é um bolo que a minha sogra faz que há tempo que eu não como como é que chama que é bolo tal do formigueiro e acabou se eu sonhar comendo doce irmão é batata eu falo pra minha esposa sonhei comendo doce ela o início de novembro eu sonhei que tinha uma mesa cheia de doces bolo um mais lindo que o outro e fui lá e fui comendo um pedacinho quando eu acordei eu falei assim lá vem bomba Deus nunca me levou a passar por lutas e provas sem antes me dar alertas mostrou um sonho pra um rapaz ele me ligou e disse pastor assim assim então eu já no meu discernimento falei é vamos nos preparar pra outros são advertências irmãos fique atento às placas você não vai passar por tribulações sem Deus lhe avisar para você se preparar pra isso antes se você puxar na sua memória de alguma forma Deus lhe preparou você que não prestou atenção aprenda a ler as placas no caminho aprenda a discernir os sinais que Deus está lhe dando porque quando nós não prestamos atenção nos sinais nós vamos naufragar ou cair no abismo seu filho chegar em casa três da manhã é um sinal que tem algo estranho acontecendo a vida é cheia de sinais seu filho ficou adolescente e de repente ele fala não, não quero conversar não, eu não tenho nada pra dizer já é um sinal que você perdeu a empatia sinais você não está vendo mas Deus enxerga no escuro então como Deus eu costumo dizer o seguinte então irmão nunca também se preocupe quando Deus tirar pessoas da sua vida ele ouve coisas que você não ouve e vê coisas que você não vê Deus está vendo o que você não está vendo ele está vendo lá no futuro então ele manda profetas então ele manda sonhos então ele manda situações sinais e quando você entender interpretar os sinais põe sua vida em oração ou pra impedir se é uma obra do diabo vai impedir se é uma prova você tem que se fortalecer pra passar por ela segundo descrédito verso 11 todavia o centurião em vez de dar ouvido as palavras de Paulo preferiu-se seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio na viagem da vida nós precisamos buscar conselhos e orientações daqueles que andam com Deus não era pro barco naufragar não era permissão de Deus pro barco naufragar e aquele povo só sobreviveu porque tinha um homem de Deus ali porque se ele tivesse ouvido Paulo não teria o naufragado eles não deram ouvido ao homem de Deus então passaram e sofreram o dano quantos filhos que estão agora chorando porque não ouviram os conselhos dos pais nós descredibilizamos a voz de Deus na nossa vida e quando eu falo voz de Deus você imagina o que? fulano a voz de Deus Deus fala hoje é assim gente do jeito que você está ouvindo agora é na palavra nós temos que ficar atento aos conselhos daqueles que andam com Deus e passaram por danos tiveram experiências nas áreas que vocês não tem essas pessoas tem muito pra falar com você aprenda a ouvir a voz de Deus o problema é que a voz de Deus as vezes vem numa embalagem que não gostamos com pessoas que nem topamos mas ela vem terceiro a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus verso 12 levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno a maioria decidiu seguir navegando Paulo falou vamos parar o barco a maioria nem sempre gente está com a razão a maioria nem sempre discerne a vontade de Deus você não deve seguir a cabeça da maioria porque isso pode nos colocar em grandes perigos sanção deu uma festa porque o costume dos jovens na época era uma derrocada ou abandonar a sua vida sanção não estava ali para dar festa estava ali para ser juiz muitos jovens hoje vão para a boate porque a maioria dos colegas vão eles querem pertencer a um grupo eles querem ser bacana então eles vão se descolando do conselho dos pais se descolando da sua congregação porque então é normal hoje todo mundo dorme com a namorada então eu vou dormir você não é todo mundo você é eleito de Deus é um povo adquirido com sangue não é porque todo mundo está fazendo que você deve fazer todo mundo está indo para o inferno você vai quarto quem não escuta conselho minha avó dizia essa é velha quem não escuta conselho escuta coitado verso 13 ao 20 aparentemente nós vemos algumas coisas aqui primeiro a aparência e a segurança no verso 13 o vento brando faz a gente confundir que tudo vai bem por um momento parecia que Paulo estava errado dramático segundo o perigo verso 14 depois do vento brando chegou o tufão a crise se estabelece numa hora que não deveria o final de semana antes dessa crise na igreja sanitária foi o melhor final de semana que a igreja passou desde sua inauguração aqui no São Braz tivemos as crianças que foi na semana de outubro no final de outubro que foi um espetáculo tudo com distanciamento que coisa linda tivemos as mulheres e uma ceia para não esquecer e os jovens a festa dos jovens que foi uma bênção aquela festa que todo mundo estava parecia estar vestido de luz e na segunda-feira começam a vir as notícias aí todo mundo nossa pastor a igreja estava tão boa a igreja está boa os nossos irmãos não estão aqui agora estão em casa mas estão lá e eles virão nós recebemos no último culto de ceia 20 novos membros fora os que se batizaram ou seja não dá o querido discípulo pastor Emerson agora eu formei na faculdade estou terminando não dá para prever quando o tufão vai aparecer você tem que estar forte você tem que estar forte eu concluo aqui na hora da tempestade nós devemos nos posicionar como encorajadores gente a história de Paulo nos mostra a diferença de como um crente passa por tempestade e de como os ímpios a bíblia diz que todos entraram em desespero e Deus falou Paulo eu pus todas essas almas na sua mão ninguém vai morrer versículo 21 e 22 na tempestade Paulo encaminha as pessoas para a vida verso 21 e 22 por favor e após muito tempo sem comer Paulo se pôs de pé no meio deles e disse-lhes senhores deviam ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias pois dessa forma teria evitado este dano e prejuízo você viu não era vontade de Deus essa tempestade era desobediência deles entretanto agora exorto-vos a que tenhais bom olha como um crente passa na tempestade eu estou vendo o crente entrando em pânico com medo pastor Lorival medo pastor mas se eu pegar o vírus qual é a chance de você pegar o vírus hoje é grande não é grande e eu vou para o hospital não sei irmão você vai para o hospital vou sobreviver também não sei pela fé nós estamos aqui para dizer que você que não pegou você não vai pegar mas a gente não pode dizer nossa Deus me livrou do vírus e os outros irmãos ele não quis livrar nossa Deus não me permitiu morrer e os outros ele permitiu morrer não é assim que funciona o sol vem para maus e bons a chuva vem para maus e bons nós estamos nessa vida quem está na chuva é para se molhar se você pegar irmão você vai passar por isso em nome de Jesus você vai vencer isso como todos quase todos na igreja venceram se for para o hospital você vai vencer se você morrer você vai para a glória mas você tem que estar preparado e passar pela luta como um crente tendo bom ânimo firme eu morro de dar risada da Verônica mandando uma notícia para mim vai passar eu estou com o vírus não é que ela está menosprezando ela é assim ela é up ela não é down está desempregado eu vou passando pela prova dando glória a Deus dando glória a Deus dando glória a Deus eu vou passando pela prova é irmão só fala porque você não está no meu lugar já passei coisas piores já tive morto o Senhor me ressuscitou já passei fome e nem vou nem começar mas uma coisa eu posso te dizer a Bíblia diz que a primeira palavra de Paulo na hora da depensidade é tende ânimo então vou dizer uma coisa para os irmãos nós aqui temos que encorajar os 70% da igreja que não está aqui alguns porque estão ainda se recuperando outros porque são de idade outros tem alguma doença outros não tem com quem deixar a criança mas eu conto que você deve encorajar os que não tem a sua fé lá no barco todos estavam com medo e Paulo disse tende bom ânimo como é que é o que é bom ânimo por quanto não se perderá a vida nenhum entre nós somente o navio será destruído olha a palavra desse homem irmão a palavra de um homem de Deus na hora certa é uma coisa muito poderosa você é esse homem de Deus você é essa mulher de Deus é hora de sermos homens e mulheres que ouve de Deus e não desfalece na fé você já enlutou os nossos irmãos já chorou por eles agora aposte coisas lindas e boas deles não dor e sofrimento ai estou sofrendo ainda aposte lá como era de Deus fulano quando você Deus e etc há momento de luto há momento de alegria agora é o momento de luto mas quando tudo isso acabar ninguém segura a gente da festa de arromba que nós vamos fazer nesse estacionamento aqui grudadinho abraçadinho um com o outro sentindo o sovaco do outro ninguém segura ela não é agora é hora da gente animar as pessoas você não tem comorbidade vem pro culto louve ao senhor taca a voz embargada que saia mas existe uma coisa em Deus nós somos a bíblia que o mundo lê nós somos a palavra de Deus para os que não tem esperança tem de ânimo meu povo tem a força sejam fortes fortes porque Deus está conosco na tempestade da vida abandone o medo verso 22 não tenham medo na tempestade da vida você tem a visita do anjo do senhor olha o verso 23 e 24 Paulo disse ontem durante a noite apareceu um anjo de Deus aleluia a quem eu pertenço olha a voz desse homem olha como esse homem está falando vocês tem que entender que ele era prisioneiro do navio gente esse homem é fora do comum apareceu um anjo do Deus a quem eu sirvo e comunicou-me olha o que o anjo disse a Paulo verso 24 não temas Paulo eis que é imperativo que compareça diante de César e por isso Deus por sua graça te concedeu a tua vida e a de todos que estão nesse navio contigo o povo desobedeceu o barco naufragou mas Deus cuidou do povo por causa de Paulo portanto os senhores tenham coragem pois confio em Deus que tudo se cumpre conforme foi anunciado certamente seremos arrastados para alguma ilha que homem senhores que homem na tempestade da vida precisamos lançar as nossas âncoras verso 29 temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos temendo que fôssemos arremessados jogaram da polpa quatro âncoras e começaram a rogar para que ao amanhecer chegasse logo existem essas âncoras e preste muita atenção nas âncoras que nós devemos jogar na hora da dor anote elas primeira delas precisamos amporar jogar a âncora da fé na tempestade na dor temos que continuar crendo em Deus se não tivermos fé não temos onde segurar segunda âncora precisamos lançar a âncora da adoração então louve está sofrendo louve está chorando louve não importa louve precisando louve está chato louve está não sei que irmão nas tempestades nós temos que abrir mão da murmuração e ter em nossa vida adoração uma coisa é adorar quando tudo está bom outra coisa é adorar quando as coisas até as músicas entram no nosso ouvido na hora da dor de maneira diferente essa sensibilidade ela agrada demais a Deus infelizmente não deveria ser assim mas na hora da dor nós somos mais sensíveis aproveita essa sensibilidade para adorar aleluia Abraão você parou para pensar que Abraão empurrou um carrinho de bebê quando não tinha bebê ele foi chamado de pai de uma nação quando não tinha filho Deus enxerga no escuro ele está vendo o seu pior momento e ele está cuidando Deus está cuidando meu querido amigo discípulo pastor Lucas tem uma canção sobre isso Deus está cuidando de tudo nos detalhes ele cuida de tudo a música Deus de detalhes Deus contempla sua dor e cuida nós temos um Deus cuidador se ele não te tirar da dor ele te dará força para passar por ela e ainda assim ele é bom ele continua sendo bom ele continua sendo Deus ele continua sendo Deus ele continua sendo Deus a terceira âncora temos que lançar a âncora da oração verso 29 começamos a rogar a orar para que cheguemos a alguma ilha a bíblia a bíblia diz que eles começaram a orar para o dia amanhecer ore para o dia amanhecer vamos orar para que essa luta se acabe vamos orar para que os nossos irmãos saiam da dor vamos orar para que o ano que vem seja um ano de grande colheita e avivamento eu tenho uma sensação irmãos que o ano que vem é o nosso ano que o ano que vem é um ano que nós vamos escolher tanta alma tanta alma irmãos nós estávamos com dois programas de rádio estamos com um contrato assinado você tem uma ideia quando se estabeleceu a tempestade mas nós vamos nas duas maiores rádios da cidade uma hora de programa diário esse lugar aqui nós vamos ter que fazer três, quatro cultos no domingo e eu já falei que o ano que vem eu vou comprar o terreno da igreja você não me ouviu não? vou comprar o terreno da igreja nós temos um contrato aqui de dez anos com oito anos vai estar construído lá sem pressa vamos construir porque daqui nós saímos porque é nosso nós vamos construir uma igreja para umas mil e quinhentas pessoas ó a polícia me pegou me deu uns tapas na orelha falou mas por que você rapou a cabeça? eu não rapei rapar é diferente há momentos na vida que a gente prefere praticidade simples assim mas eu quero ficar com cara de mal não dá mas ano que vem eu vou ouvir tantos testemunhos da sua vida da sua família ô meu irmão nós vamos passar Deus está cuidando Deus enxerga no escuro mas eu tenho uma palavra para você aqui para você em casa isso vai passar aleluia a sua depressão vai passar a sua ansiedade vai passar esse momento seu vai passar porque em quarto lugar devemos lançar a âncora da certeza no verso 26 certamente Deus nos levará para descanso em alguma ilha Deus nos levará